Cristiane Torlone, vem pra cá Olha que... A Cristiane fez uma proposta, vamos embora, vamos já, vamos embora Aproveitar e fugir, né? Fugir, a gente podia aproveitar Mas já pensou Né? Maravilha E assim, ó, como é que você é tanto? Uau! Uau! Como é que você tá? Além de estar linda, como é que você tá? Ah, tô feliz, tô aqui te revisitando Graças a Deus Só vindo aqui, né? Como você? Você não é um homem de palavras, o Soares? Meu amor, eu sou um homem de palavras Nem as palavras Não, mas é um homem de palavras que viaja muito com o show no fim de semana Que coisa, né? É porque eu faço também, Tiago Eu sei, né? É Voltei pra cidade Voltei pra cidade e pro bairro, João De novo? De novo? Pro mesmo? É, eu fico por ali, Genópolis, Perdizes, não saio ali do nosso... Que é ótimo, né? É, ali é uma gracinha E aí, bom, mas dessa vez eu vou Preço popular, João Soares, você não pode pagar 10 reais? Posso, posso? Claro que eu pago Você sabe que o menino ganha pouco Inclusive eu tô em carteira de estudante Muito Sai por cinquinha Não, senhor, é preço único É preço único Preço único, olha a produtora falando Preço único nem pensar Não, mas só 10 reais 10 reais não pode ser mais... 10 reais é preço mais barato que o cinema, né? É, em alguns dias é Em alguns casos é É porque teatro é um programa familiar, né, João? As pessoas gostam de levar sogra Levar sobrinho adolescente Não é como cinema, que é uma coisa meio simple Que você entra, não tem que fazer duas horas e chega e entra, né? Não, e tem uma coisa... Chega mais juntinho aqui, tava tão bom Ah, seguinte, e teatro tem outra coisa Não é um programa também que você saia de casa pra ir só ao teatro, né? Você vai ao teatro, depois você vai jantar Tem sempre um prolongamento, né? É uma coisa mais... Mais clássica, né? Não é só conversa depois do teatro, né? Elas ficam excitadas também, né? Você faz reserva no teatro? Não Não faz reserva Não, aqui não se faz, não E por esse preço também não dá pra fazer Não dá A temporada popular é quem chegar primeiro entrou Você sabe que no Rio foi uma loucura, né? Deu polícia, arrancaram o cabelo da bilheteira O cabelo? O meu ficou careca Não, ficou assim os chumaços do cabelo, né? Eu fiquei tão sem graça, tadinha A pessoa atacou ela na bilheteira Quer dizer que o Dereco já foi bilheteiro, é por isso que ele tá com esse problema De um grande sucesso É, é, é Não vem cá, mas as pessoas arranham Arrancavam o cabelo porque queriam um lugar Quero entrar, quero ir de qualquer maneira Pediu uma segunda sessão de um espetáculo que é impossível A Joana é impossível fazer Mas agora aqui no Tuca são 700 lugares, né? A gente estreou semana passada, foi tão bonito, Jo Sábado, 14 lugares pra lotar, olha que lindo Que maravilha Assim, muito bonito João Paulo é bárbara Agora olha só, Cristiane, você faz um preparo físico enorme Antes do espetáculo, bem antes do espetáculo, é isso? Bom, primeiro eu sou preparada como produtora Fica aquela loucura o dia inteiro, uma tortura psíquica Até chegar uma hora e meia antes do meu aquecimento mesmo Daí eu me despeço da produção E começo a ficar um pouco em silêncio, né? É tão bom a gente se aquecer Eu trabalho com bailarinos comigo, quatro bailarinos E essa disciplina deles é muito inspiradora pra mim Então uma hora e meia antes a gente começa a se aquecer Tem o som do nosso DJ Paulão Que bota todos os sons maravilhosos Então quando a gente começa o espetáculo, a gente já tá bem aquecido Mas o... você falou agora do bailarino, da disciplina do bailarino Num espetáculo como esse, você também tem que ter a mesma disciplina, né? Senão você não... não chega lá Tem que ter mais disciplina, né? Porque o bailarino, ele é preparado por formação Pra estar sempre em forma, na forma, pronto E o ator, você sabe como é, né? Se der pra roubar no jogo, né? Matar uma aula, né? Vai direto Vai direto Então é por isso que eu digo que é inspirador estar com pessoas que têm essa disciplina E você parou entre a temporada de... a primeira temporada de São Paulo e a temporada do Rio Você deu uma parada ou seguiu... a coisa foi contínua? Eu parei um pouquinho porque nós começamos a gravar novela já no finalzinho do ano E a Laila, ela ocupa espaço, né? Ela é uma mulher grande, né? Então... com a Joana e a Laila não dava Então eu dei uma paradinha de sete meses E nos últimos dois meses da novela eu retomei, no Rio de Janeiro E aí pra retomar você teve que refazer todo esse aquecimento, vamos chamar assim? Antes da estreia? A gente não duvida... a gente não duvida que a gente seja capaz de retomar uma coisa assim? É como uma paixão Você diz, será que acabou a paixão? Será que ela ainda tá lá? Eu tive uma grata surpresa Eu descobri que ela ficou marinando, esperando por mim E a Laila, com o humor dela, fazendo uma comédia Exaltou algumas particularidades do texto que eu acho que eu tinha talvez passado por cima E eu acho que eu cheguei um pouco mais relaxada agora E é engraçado como o trabalho na televisão ajuda o trabalho no teatro e vice-versa Uma coisa faz a outra crescer Agora, você falou uma coisa que eu fiquei impressionada Você disse que até uma hora e meia antes do espetáculo você trabalha como produtora Ainda tá lá na... à frente da produção? Eu tenho uma equipe maravilhosa, Jo Eu tenho pessoas com as quais eu trabalho desde a Salomé Que é a dona Arci Quinhões e companhia Significa a Isabel Cristina, que é filha dela E a Maria Isabel, que é neta É, são três gerações, assim, maravilhosas É quase quase a sua família Quase a minha família Você sabe que família é tudo igual, só muda de endereço, né? Quase isso Mas são mulheres guerreiras E são mulheres muito interessantes Então elas me ajudam a uma hora e meia poder abandonar a produção Pra não ficar pensando nela durante a cena Porque às vezes acontece, tem pessoas que entram tão preocupadas em cena Que corrompem o trabalho Eu, quando eu entro em cena, eu esqueço da produção Porque eu sei que eu tenho um time atrás de mim Tomando conta mesmo Segurando Segurando a onda É isso, o pessoal querendo bater na bilheteria Porque enquanto a gente tá se arrumando, as pessoas não acham Mas as pessoas estão fazendo confusão na bilheteria E a gente tá ali, num silêncio, se concentrando Tudo alquimizando pra chegar numa hora e ter aquela combustão, né? É bárbaro E o silêncio durante o espetáculo Como é que você teve que parar o espetáculo uma vez Por causa de um barulho insólito? O que que foi? Você sabe o que acontece? Eu acho o seguinte O cinema, ele tem um lado que ele... Ele deixa as pessoas tão à vontade, tão à vontade Que elas podem levar pipoca, coca-cola Balinhas insuportáveis com aquele papel celofane Que é uma tortura aquilo, né? E podem... Tu não tem problema de sujar e fazer barulho Agora, o teatro não O teatro, ele é uma... É como fazer amor, entendeu? Ruído externo atrapalha Não dá É mesmo? Fazendo amor atrapalha? Não dá pra... Não sei qual é a sua categoria Não dá pra incorporar Não dá pra incorporar As pessoas riem, as pessoas aplaudem Agora, o barulho da balinha é muito chato Então eu botei na gravação antes Desliguem seus bips, celulares E não abram balinhas durante o espetáculo Aí eu sinto a temperatura da plateia Se a plateia ria, eu já saquei que a plateia veio bem Se fica aquele constrangimento, eu falei... Porque aquele barulho é realmente infernal, né? Aquele barulho de plástico, né? É porque às vezes a pessoa abre a balinha Mas ela fica manipulando a balinha Então eu fico com aquele... É horrível! Ela vai entrando em você Quando você vê, você tá desesperada Aí um dia eu parei e falei assim Abriu? Você falou abriu? Falei, o cara pariu e falou assim Estava gostoso? Aí a plateia riu e a gente continuou E aí... Não, teve um dia que eu fiquei um pouco... Você de Joana, por que não deu uma espadada nele? Ah, não sei Abriu? Não, mas foi muito rápido Tem coisas que saem da nossa boca Sem você pensar, não tem? Quando você vê, você já falou... Mas seria impossível Porque às vezes parece que é impossível continuar Eu vi um show seu Que tocou o celular, você foi lá atender É, claro Claro, mas aí... Eu já tentei fazer isso Mas eu não consegui, Jo Eu não consigo Eu vou esquecer o texto depois Não, claro, mas é porque você tá no personagem Eu tô eu Eu vi, ele saiu do palco Foi lá, atendeu o telefone Disse, alô, é o Jo Soares É, é o personagem Olha, ele não vai poder atender Porque ele tá assistindo o espetáculo E a gente pede pra desligar o celular Mas tem gente que... Eu não sei, acho que tem gente que esquece, né? É melhor deixar o vibrador, né? Faz um brrrr, aquela coisa Fazer assim É Dá um frissom, né? Fazer uma coisa assim, né? É, a pessoa que me briga atrás Ai Que que foi? Que que foi? Gozô, meu amor, não? Por favor Agora, você falou do celular, né? E balinha E tosse Quando é uma coisa compulsiva Também não enlouquece? Você sabe o que que eu sinto? É assim Eu acho que no começo do espetáculo As pessoas ficam um pouco na dúvida Ih, vai ser um monólogo Ela vai falar o tempo todo A tosse é um pouco Psicosomática Como a gente sabe, né? Então a pessoa às vezes tosse um pouco no começo Porque ela tá na dúvida Mas depois da Nina Hagen Todo mundo para de tossir no espetáculo Você vê, entra umas motos É uma loucura Acabou a tosse Acaba a tosse Acaba tudo O que eu acho engraçado É que no teatro A tosse é contagiante Eu não sei porque Um tosse e o outro aproveita E diz Ah, eu preciso também Pode derrubar o espetáculo E o outro fala Eu não vou ficar sem tossir Já estão tossindo Eu vou tossir Fica uma coisa desprezada E é um termômetro Se as pessoas começam a se desconcentrar também, né? Então muita tosse Você fica com medo, né? Da mesma forma Usando a mesma analogia Do amor Do ato De amor Do ato sexual Não há nada que corte mais o barato Do que uma tosse no meio Uma crise de tosse da pessoa Não, quer dizer que a pessoa Não tá concentrada ali Ou então pode estar sendo tomada De uma crise alérgica Você apresenta A pessoa ainda E a pessoa ficou alérgica a você Daí começa a tossir Ia ficar roxa A roxa eu não sei como é A roxa não está Mas tosse é terrível A pessoa fala Ô meu amor Mas como? Já aconteceu com o Berico lá Com o Berico Pela risada dele Percebe-se uma certa familiaridade Olha só Deixa eu mostrar Eu quero mostrar Um pequeno trecho É água Você quer outra coisa? O que você quer? Não É um lixo É um coquetel de frutas Não tomar água mesmo Ô Vilém Solta lá por favor É um coquetel de frutas Eu quero saber o seguinte Come a Joana na pé A Joana dá? Quer comida na pé? É ela é Infelizmente ela é É por isso que o espetáculo Tem censura Até 14 anos Ô Vilém Tira essa banda daí Por favor Tem uma cena de estupro A graça é belíssima Essa cena Feita de uma Aí dá pra entender O porquê desse preparo físico Todo Foi muito tempo Esse trabalho com posse Já tem 14 anos E é o meu diretor Querido Ele é um diretor Extraordinário E depois Além De ser um diretor fantástico É um iluminador Maravilhoso Com certeza Ele desenha a luz Ele tem o partner Que é o Wagner Freire Eles batem um bolão Lennon e McCartney Eles vão desenhando A luz do espetáculo E vão criando Um ambiente mágico Antes do espetáculo começar A caixa Ela já vai se preparando Quando abre o pano Não começa o espetáculo de cara Quer dizer A plateia tem um momento Em que ela vai sendo seduzida Também Isso é tão importante Quando começa mesmo Já tem o clima Ele já atravessa Os 430 anos Já cai lá Coisa E você fez um filme Também Que você está assim De mulher antiga Eu fiquei fascinado É um média metragem O que é um curto? É um média metragem Dona Malu de Martino Está aqui conosco A linda diretora Tudo bem Tudo bem Obrigada